Ele chamou ela de Flex Power. Esse cagão não sabe não o que é isso. Portanto, gente, tudo isso aí junto formam coisas podes. É o Dagley Fiso, é o tombo, é podes do passado e acabou-se. Como é que é, gente? Não, produção, diga... Não, não, não me diga isso. Ainda tem mais coisa podes nesse programa de hoje. Ai, é jude a ação demais com a raça humana. E o que é agora, hein? O que é? Eu quero ir pra casa. Ai, foto de internauta. Quem foi que mandou, hein? Quem foi, hein? Ronis Alves, aqui de Fortaleza. É o autor da foto podes. Vamos ver, bora. Ai, quer nem ver. Gente, o que é que é isso? Gente, o que é que é isso? O cara bebendo numa cuia. Ai, isso aí é a degradação da raça humana. Como é que pode o cara pegar uma cuia e encher de líquido dentro? Não interessa o líquido. Se é água, se não é água. Se é água ardente, se não é. Não me interessa. Agora, bebendo uma cuia, aí sim, me interessa. Porque isso é coisa podes. Eu te agradeço, a crer vergonha é a sua cara e eu tomo. Então tá aí, gente, esse programa podes de hoje foi muito sofrido para mim. Eu estou psicologicamente acabado. Bem, gente, pra você participar do quadro é podes, é tão simples. A TV Diário está esperando por você. Mande seu vídeo ou foto. Pode ser da máquina digital, filmadora e até celular. Acesse www.tvdiario.tv.br e envie seu arquivo. Com cadastro simples e rápido, você pode participar da nossa programação. TV Diário, a TV do Nordeste. TV Diário, a TV do Nordeste.